A quarta reunião extraordinária do GTcom e GTCIS reuniu analistas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, assessores contábeis e de planejamento e convidados. Durante a reunião foi feita a apresentação do sistema Colare, uma nova plataforma para o envio de dados que vai facilitar a vida das prefeituras. O Colare tem um grande potencial e tem um poder de customização muito grande e ele pode sim conseguir muitas informações direcionadas, mais do que é hoje, de uma forma mais ágil do que é hoje. Com esse modelo novo, os sistemas vão conversar entre si, não vai ter interação humana e um sistema do município conecta no sistema do tribunal e transmite todos os dados numa linguagem específica para tráfico de dados. Durante a reunião, o Tribunal de Contas e a Universidade de Brasília assinaram convênio para a utilização do sistema de custos. A parecida de Goiânia já aderiu ao sistema e o prefeito Gustavo Mendanha fez a entrega simbólica dos dados. O professor da Universidade de Brasília, Marilson Dantas, falou sobre a importância de uma comunicação eficiente que permita à sociedade entender a contabilidade pública. E hoje o Tribunal de Contas de Goiás é uma referência, sendo o primeiro tribunal a fazer efetivamente o recebimento dessas informações, sendo pioneiro no Brasil e referência especialmente, acredito eu, para a região centro-oeste. O Tribunal de Contas dos Municípios está à disposição de todos para que nós possamos cada vez mais não só desenvolver a nossa missão cada um, mas que cada um de nós possamos cada vez mais entregar à comunidade e à sociedade serviços de melhor qualidade. Muito obrigado. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.